Já está em campo a melhor seleção da cidade, Luciano Dutti joga ao lado de Beto Ficha 40, é o número do Luciano. Passa a bola para o vice, o experiente Rubens Bueno, Luciano cuida da saúde, entrega novas creches, mais escolas. Olha o metrô, passa pelo Rapeia, passa pela Orgulha, tá passando pelo Juninho agora. Chama a população para o dia 7 de outubro, e é gol, é Luciano! Luciano Dutti 40. Oi gente bonita, essa é a Rádio 40, a rádio mais alto astral do Brasil. É isso aí pessoal, tudo bem? Olha, falta menos de um mês para a gente escolher o prefeito de Curitiba. Eu vou de Luciano Dutti, hein? Curitiba tem que continuar na frente. É, as outras capitais podem até não gostar do que eu vou dizer, Felipe, mas Curitiba é a capital que mais cresce no Brasil. Mas é verdade, Betina, tem que falar mesmo. Agora mesmo estamos comemorando uma conquista muito importante. Sabe qual é? Curitiba é a capital que mais reduziu a pobreza no Brasil. Eu vi esses dias que o nível de pobreza no Brasil caiu 45%. O Brasil esperou décadas para viver algo assim. Pois é, e em Curitiba o resultado foi ainda melhor. Reduzimos a miséria e a pobreza em 65%. Nossa, que demais, hein? Oceano. 40. Oi, pessoal, você está ouvindo a Rádio 40. Olá, prefeito Luceno Dutti, tudo bem? Como que a prefeitura ajudou a reduzir a miséria? Oi, Felipe. Uma coisa importante é o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social. Ele é o primeiro atendimento, o primeiro contato com quem mais precisa. E ali a pessoa é encaminhada para uma solução. No Brasil nós temos 31 CRAS nota 10. Desses, 15 são aqui de Curitiba. Olá, prefeito. É, Curitiba sempre na frente mesmo. Quando o Beto e eu assumimos a prefeitura, não existia nenhum CRAS. Hoje nós temos 45 CRAS em pleno funcionamento. E uma coisa muito importante para a população de baixa renda é a alimentação. Oi, Dourinha. Oi, Nestor. Ó, quero te fazer um convite hoje, sabe? Sim, como direi. Você não quer almoçar fora comigo? Ai, eu adoraria, Nestor. Mas eu tô tão sem dinheiro hoje. Ué, e falando em dinheiro, ué? Eu fiz o convite e eu pago, né? Ai, obrigada, Nestor. Escuta aí, onde que a gente vai? Ah, dá pra escolher, né? Mas a gente tá aqui pertinho já. Vamos caminhando até o Pinheirinho, né? Lá tem o restaurante popular. Um real só. Pago um real e como que quiser. Vou deixar que eu pago dessa vez. Oi. Cigano. Quarenta. O Nestor tá certo, viu gente? Em Curitiba, os restaurantes populares servem comida boa e barata por apenas um realzinho. É, já temos quatro. Matriz, SIG, Pinheirinho e Sítio Cercado. Agora, vamos fazer lá no Boqueirão. É, e futuramente teremos um restaurante popular em cada região. Mas pra quem pode fazer as refeições em casa, os armazéns da família oferecem produtos de qualidade por preços até trinta por cento mais baixos. Nossa, muito baratinho mesmo, hein? Olha, Curitiba tem hoje trinta e três armazéns em todas as regionais. Oi, Nestor. Você tá vindo de onde com essa sacolinha? Tô vindo do supermercado. Gastei cinquenta reais. Agora todo eu. Ah, que coincidência, Nestor. Eu também tô vindo das compras. E gastei isso, cinquentinha. Ué, e como é que pode, Daninho? Você tá cheia aí de sacola, né? Mas é que eu não sou boba nem nada, né, Nestor? Eu compro no armazém da família. Lá dá pra comprar muito mais com o mesmo dinheiro, homem. Bicho. Prefeito, você podia falar um pouco pra gente sobre o programa Família Curitibana? Também temos o programa Família Curitibana, que foi buscar mais de sete mil famílias em áreas de extrema pobreza. Um trabalho de resgate. Atendeu, cumprimentou o Bolsa Família, encaminhou as crianças para a escola e o jovem pro curso profissionalizante. O programa ensina as pessoas a andar com as próprias pernas. A cozinheira Marli Nunes de Souza diz agora como conheceu o programa Família Curitibana e como ele foi importante na sua vida. Eu conheci a família Curitibana através das meninas do CRAS, que elas vieram me fazer uma visita e me apoiaram pra me fazer a ficha que eu tava escolhida. pra fazer a inscrição. Aí eu fui lá, fiz a inscrição por dois anos e veio. Me ajudou muito, ajudou na economia da casa. A gente, eu consegui fazer um pouco a minha casa, consegui fazer cursos pra minhas filhas, né, que não dava pra fazer algum curso do mais caro. Então isso foi muito bom na minha família. Olha, e outra coisa importante para a superação da pobreza é a geração de renda. É, só a Prefeitura, com os liceus de ofícios, oferece 110 cursos profissionalizantes de graça, como informática, eletrônica, alimentação e beleza. E além de ser de graça, é perto de casa. E acontece de manhã à tarde e à noite. Além disso, nós temos parceria com os cursos do SESI, do SESC, do SENAC e os cursos do Estado. A Irene Perobon, do Bairro Novo, fez um curso lá e conseguiu melhorar a sua renda. Eu fiz o curso de cabeleireiro básico, mereceu de ofícios aqui do Bairro Novo. Eu o conheci há pouco tempo, não sabia ainda. E desde então não paro de fazer cursos aqui. O Bairro Novo é o que eu mais gosto de fazer, que é trabalhar com cabelo, maquiagem, com a beleza. Prefeito Luciano Dutti, é verdade que a Prefeitura vai criar a Rede Municipal de Ensino Técnico? Em parceria com o Governo Estadual e com o Governo Federal. Vamos dar um passo em frente. A Rede Municipal de Ensino Técnico terá cursos atuais, modernos e muito requisitados, em áreas como a Metal Mecânica e a Eletrônica Industrial. Nossa Rede Inicial será composta por quatro colégios técnicos e o primeiro será lá no SIC. E qual é o resultado? Durante a minha gestão, conquistamos a menor taxa de desemprego do país. É um ótimo resultado, mas nós queremos evoluir. Quem já tem emprego pode melhorar muito e ganhar mais, tendo qualificação e orientação para o mercado. A de um parêta. Entre as capitais, Curitiba hoje tem o melhor salário médio do Brasil, gente. maior que em cidades com custo de vida mais alto, como São Paulo. O salário médio de São Paulo é de R$ 1.847,00. Em Curitiba, o salário médio é de R$ 1.902,00. E queremos falar também daqueles que geram muitos, mas muitos empregos. Os pequenos empresários. E o que a Prefeitura de Luciano Dutti oferece para esses empresários? Para eles, a Prefeitura oferece o programa Bom Negócio. E tem curso de administração como numa faculdade. Isso vale para o dono da lanchonete, da sapataria, da floricultura. O programa ajuda a pequena empresa a funcionar melhor e faturar mais. O senhor deve estar muito feliz com o que conseguiu, não é mesmo? Eu sei. Por experiência própria. O quanto temos que trabalhar para vencer as barreiras sociais. Batalhar para pagar os estudos e seguir a vida. Por isso eu valorizo muito esse resultado. Tenho orgulho de ser o prefeito da capital que mais reduziu a miséria e a pobreza no Brasil. E vamos continuar esse trabalho até alcançar a maior conquista da nossa história. Vamos fazer de Curitiba a primeira capital brasileira acabar completamente com a miséria e a extrema pobreza. O que ele fez, o que ele faz, Luciano em quatro anos vai fazer muito mais. Fez o salário aumentar, o desemprego caiu e a pobreza na cidade diminuiu de verdade. Tirou muitas famílias do perigo da beira do rio, deu escolas, creches, creches demais. Fez o restaurante popular do SIC e Pinheiro, toda regional tem a fazer que é baratinho. Vinte mil famílias já saíram da pior, cuidado social, Luciano é o melhor. Oi, oi, tem gente na linha querendo falar, quem será? Aqui é seu amigo Luiz Carlos Martins. Aqui é o Chico. Francisco do quê? Luiz Ili. Você mora onde, Chico? Eu moro em Campo Comprida. Podemos falar sobre eleição? Pode, fala Luiz. Já decidiu quem você vai votar? Luciano. Ah, o Luciano Dutti? É isso. A família toda? Toda. Ah, o Luciano quarenta. E por que o Luciano, hein? Ah, mas eu acho, Luiz, que tem que continuar o trabalho. Se muda, entra outra pessoa aí. O que tá programado vai cortar. Ah, olha, foi um prazer falar com você. Um abraço pra toda a família Zine aí, viu? Tá bom, Luiz. Trata. A Ciência é um pudim de mais um Coolники. O que pode salvar o governo无 w him D Pois é. Minha cara da cidade, Santa Bárbara é de rei Suciano, turismo, mas o povo perfeito A cidade em Curitiba, com amor e mostrei Ele é o povo efeito, o alabão do fascinante O que fez em dois anos, tem que continuar A cidade em Curitiba tem que ter experiência Eu já sei com quem voltar, ele é o nosso topiar Tudo bem pessoal, o programa Rádio 40 está chegando ao final Um grande abraço, braço Luiz Carlos, seu prefeito Até a próxima Tchau gente, até o próximo programa A gente está de saída, tchau Tchau Luciano, turismo, mais um grande perfeito Tem a cara da cidade, seu trabalho é de rei Luciano, turismo, mais um grande perfeito A cidade em Curitiba, com amor e respeito Luciano, turismo, pareta É, acho que não vai ter jeito mesmo Eu vou ter que arrancar esse dente sem anestesia Minha senhora Não vai arrancar sem anestesia, doutor? Eu nunca arranquei nenhum dente, não Eu estou rindo de medo Eu também O senhor vai ter com medo? Não, não, eu também nunca arranquei um dente O senhor vai ser o primeiro Agora, cadê o alicate? Cadê o alicate? Olha, sempre tiram sempre na frente Tchau